Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. ...daquilo que vocês estão acostumados, um pouco mais animado, um pouco mais motivado a continuar na nossa série Iniciantes. Então, no último episódio eu expliquei para vocês algumas coisas em relação a como transferir os itens de um lugar para o outro. Por exemplo, você quer transferir madeira para o seu dragão, você quer transferir isso, aquilo é tudo em inglês, galera. Então, está bem explicadinho, bem mastigadinho para vocês e como entrar no server também. Você que está entrando no server agora, vai acontecer alguns erros, alguns bugs, algumas situações onde você vai fazer o seguinte. Você vai cair e vai tentar entrar de novo, mas isso não é problema dos servidores, sim conexão, conectividade, alguma coisa do gênero, tá? E hoje estamos de mudança, como vocês podem ver no título, galera. Sim, estamos de mudança. Pois, há devido alguns bugs... Há devido, cara. Coisa linda, palavra linda. Uma palavra nova que a gente inventa aí e quando a gente vê, a palavra já saiu. Mas vamos lá. Devido a alguns bugs, algumas coisas que estão acontecendo no servidor, eu pensei em me mudar. Como assim, metralha? Bom, eu fiz essa base aqui inicial, tá? E eu queria muito fechá-la aqui, tá vendo? Fechar aqui, ó. Vamos lá. E ela não fecha. Ó, tá vendo? Eu não consigo fechar. Entendeu? Eu não sei se é devido a algum bug, alguma coisa do gênero, erro de IP, alguma coisa. Eu estou pesquisando a fundo pra tentar trazer essa solução. Não sou somente eu que estou sofrendo esses tipos de problemas. Alguns outros inscritos também reclamaram e falaram, metralha, tá com problema sério aí e tal. Assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, então beleza, mano. Vamos... Ixi, já passou do bagulho aqui? Vamos lá. Eu tenho palha pra caramba, então vamos fabricar. Porque é o seguinte, nós vamos se mudar, né? 126, eu vou fazer... Vou fazer... Onde eu vou fazer, cara? Não tá fazendo? Será que eu caí do server? É isso? Vamos dar uma geral aqui, né? No server. E tá dando eco. Minha voz. Coisa linda. Eu estou ouvindo a minha voz. Estou ouvindo a voz do além. Que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. Não brinca comigo, não. Não estou conseguindo abrir o inventário. Ah, agora consegui. Vamos lá, vamos lá. Cara, cada coisa que acontece, né, mano? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo fabricar. Dá uma olhada pra vocês verem. Ah, fabrica qualquer coisa, hein, mano? Não fabrica. Mano, que bug marotinho, velho. Deixa eu ver. O ping tá 12, cara. Não pode ser alguma coisa relacionada ao ping, né? Vamos ver se eu consigo abrir aqui as portas, então. Vamos ver. Eu consigo abrir as portas. Eu consigo... Ah, tá. Não, eu não consigo fabricar porque o meu inventário tá cheio. Metralha, tu é burro pra caralho, hein? Pô, Metralha. Não é assim, Metralha. Quantas... Ah, você nem parece. Quantos anos de curso, hein, mano? Você é louco, Metralha. Vamos lá. Vamos colocar aqui, então, esse item aqui. Olha lá. Já dá pra fabricar. E vamos deixar queimando aqui por enquanto. Metralha tem 30 anos de curso e não aprendeu ainda, né, Metralha? Fazer o quê, né? 30 anos de arco e não aprendeu ainda, né? Vou fazer essas quantidades aqui. Vou fazer mais 30 também. E aqui, galera, eu vou fazer... Eu vou colocar 80. Beleza. Agora a gente pode fazer aqui também essa daqui, que é a de lei, né? Boa. Já está tudo pra fabricar. Agora é só eu partir para a nossa mudança. Pô, Metralha, tu vai mudar pra longe? Não, não. É pertinho. Eu já havia fechado de bermute lá pra fazer o teste. Porque é o seguinte, mano. Eu não queria ter a mesma dor de cabeça que eu estou tendo agora. Que dor de cabeça seria essa, Metralha? Essa dor de cabeça de colocar aqui o bermute aqui, ó. Aí não dá certo, tá ligado? Depois eu vou vir demolir aqui, galera. Pode ficar tranquilo, não. Então eu vou deixar aqui tudo ferrado, ó. Ó, não vai, ó. Coloco de qualquer posição, não vai. Não deixa. Então, como que eu vou ficar num local assim, que está meio complicado, né, pessoal? Bom, então, o que eu queria falar pra vocês é que existem alguns bugs, sim. Existem alguns problemas. E eu escutei uma voz do além, mano. Minha voz começou a dar retorno pra mim mesmo. Não sei o que está acontecendo. Se é meu headset que está dando problema. Se é o meu controle que está dando problema. Mas sempre existe um problema, né, Metralha? Ó, se começar a gravação e não tiver nenhum problema, não é o canal do tio Metralha, mano. Tem que ter problema, cara. Temos que ter alguns problemas. Então eu fechei aqui. Tá? Pra mim está fazendo aqui a basezinha. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer naquela parte. O que eu faço aqui, galera? E aí? Aqui é maior? Ali é maior? Acho que eu vou fazer ali. E aqui eu faço os bichos, né? Eu gostei desse lugarzinho aqui. Achei bem bacana. Bom, acho que eu vou colocar aqui, ó. Ah, minha metralha. Começar tudo do zero de novo. Cara, infelizmente eu tenho que mudar, né, mano? Eu preciso de um local pra estabilizar minha vida. Não, minha casa é minha vida, né? Igual diz o pessoal, né? Vou colocar aqui. Boa. Agora é só começar. Vamos ver aqui. Eu acho que eu vou começar daqui pra cá, ó. Bom, coloquei uma aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então agora nós vamos seguindo. Vamos ver até onde é que a gente consegue colocar. Devido ao espaço que a gente vai ter aqui de terreno, né? E eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo feedback, cara. Sempre existe aquele pessoal, aquele pessoal sempre existe, né, mano? Metralha, sou teu fã, metralha, curto muito teu trabalho. E isso é uma das motivações que fazem a gente continuar. Um deles chegar até a comentar o seguinte. Metralha, porra. Mesmo tendo problemas, o server não sendo muito estável, você tá tentando hostear pra agradar todos os inscritos. Mano, é assim que a gente trabalha. A gente agrada a todo mundo. Vamos lá, vamos fazer mais oito aqui. Oito. Eu vou fazer um pouquinho maior agora, né, pessoal? Pra não ficar aquela coisa tão maçante, né? Bom, vamos lá. A gente já fez aqui um terreno bem bacana. Eu vou fazer mais oito aqui. Vou fazer mais umas par delas, mano. Não tô nem vendo. Vamos lá. Vamos aumentar a nossa base, porque é tipo assim, mano. Ah, e muitas pessoas estão perguntando o seguinte. Metralha, vai ter PVP? Sim, PVP vai ter. Mas deixa o pessoal se estabilizar, o pessoal conseguir entrar no servidor e não ficar aquela situação tão ruim, né? Então, vou colocar mais. Um, dois, três. Vamos lá. Então, falta um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco é o suficiente aqui. A gente já vai terminar essa parte maçante de pôr os coisas. Depois vamos pra parte maçante de pôr o teto, né? Mais uma. Boa. Pronto. Já colocamos tudo aqui. Agora só faltam as paredes, né? Agora as paredes é o principal foco que a gente precisa. Deixa eu colocar aqui. Boa. Vou colocar a nossa saída aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui. Pronto. Metralha, porque você já não faz de metal, mano? Tem que ir atrás de cimento, pasta de cimento. Tem que fazer um monte de coisa. Então, eu prefiro já fazer assim só pra fechar. Eita, errei. Quando você erra, é aquela situação bem típica, né, mano? Bem... Aí, você erra de novo, é aquela situação atípica, né? Nem sei se eu falei certo, porque... Tio Metralha não é professor de português, mas, né? A gente arranha aí. Algumas pessoas até falam, Betato, fala engraçado pra caramba, né, mano? Isso daí é o diferencial do Tio Metralha. Eu falo engraçado. Algumas pessoas até falam assim, você é Raul, né? Raul é chucro, né? Aqui, cara, uma forma... Uma gíria, né? É uma expressão nossa aqui da cidade, né? O cara é Raul pra caramba. O cara é chucro, né? É... E muitas das vezes até a gente já, nas brincadeiras aí falando, acabamos falando coisas que não deviam. Mas vamos lá. Vamos terminar aqui rapidão. Porque é assim que funciona. Bom, aqui pelo... Ah, aqui pelo menos eu não tive nenhum bug, tá? Como assim, Betato? Eu não tive nenhum problema de estar fazendo aqui e não conseguir colocar um item. Parede, teto e essas coisas. Então, quer dizer, tá fluindo, tá indo bem. A gente consegue terminar isso daqui rapidinho até o término do vídeo, né? Muitas pessoas eu sei que vão falar, mas isso daí a gente já viu. Mas, mano, tem muita gente que quer ver desde o início o sofrimento, né? Aqueles erros básicos que só o Tio Metralha consegue fazer. E isso daí é importante. É que, mano, os erros sempre vão acontecer, né? Não, não é não? Se não tem erro do Tio Metralha, não tem graça. Vamos lá, vou colocar... Não, não é o Bermud, não, mano. É o outro portão. Cadê o outro portão que a gente fez? Tá aqui. Bom, vou colocar aqui. E já vou aqui pra fora, que eu acho melhor pôr do lado de fora pra dentro. Você consegue ter uma visão melhor e consegue também colocar retinho, tá? Vamos lá. Aí, ó. Vocês podem ver, ó. Consigo colocar certinho, ó. Tá vendo? Aí, pronto, ó. De boa, galera. Não temos problemas com isso. Vamos colocar o portão e já era, mano. Isso daí foi o mais importante. Agora a gente precisa de pedra, né? Vamos coletar pedra pra gente estar terminando aqui a nossa base. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Temos quatro pessoas só. O servidor tá vazio. O pessoal não sei se não tá conseguindo entrar. Mas depois eu vou dar uma geralzinha aí pra ver se estão com dificuldades. E pedra é o que a gente mais tem aqui, né, pessoal? Dá uma olhada nisso daqui, mano. Pedra a gente tem a torta direita. E tem um bicho preso ali. Não sei se vocês viram ali. O que é isso aqui? É escorpião, mano? É escorpião aqui. Caraca, escorpião aqui, mano. Esse escorpião aqui, mano, ele era selvagem, mano. Aqui não é normal nessas áreas ter escorpião, eu acho, né? Mas em todo caso, tudo bem, mano. Vamos terminar aqui. Vamos pegar algumas pedras a mais pra gente terminar lá a nossa base. E é o seguinte, galera. Gostaria que vocês deixassem o seu like, o seu favorito, se inscrevessem no canal de metralha. Porque é o seguinte, mano, a gente vai trazer muito conteúdo bom pra vocês, tá? Muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Deixa eu pegar também madeira aqui. E aquele ovo ali de dragão, mano, como vocês podem ver, eu ganhei de um inscrito, mano. E eu quero ganhar mais ovos ainda. E quero ganhar muito mais ovos ainda. Quem quiser dar ovo pra mim, eu gosto de ovo. Eu sou chegado no omelete. Isso daí é muito bom, galera. Mas vamos lá, vamos pegar aqui. Deixa eu ver quantas paredes a gente consegue fazer mais. É, a gente já vê certinho. Deixa eu ver quanta gente consegue. É 156, eu vou fazer. Vamos fazer mais algumas paredes. E vamos lá pra base e já terminar o que... O que tá faltando terminar. Eu só não quero deixar inacabado, pessoal. Por quê? Devido ao pessoal, né? De repente olhar, tá tudo aberto aí. Fica meio chato, né? E a gente não tem como tá fechando os itens, dar aquele bloqueio de itens. Por exemplo, você vai numa smith e a smith está bloqueada. Isso daí a gente não consegue fazer, tá ligado? Eu não sei qual é o motivo nesse host. A gente não consegue. Mas, em compensação, na nitrada, a gente consegue bloquear tudo. Bloqueia tudo. Tudo que a gente precisa, a gente bloqueia. Mas, a nitrada tem configurações mais precisas. A nitrada, ela tem um sistema de configuração bem mais, vamos dizer assim, precisas daquilo que você tem no server, né? Você precisa dar uma investigada melhor. Você consegue até colocar mods, né? Mods é assim que eu digo, tipo, modificar algumas coisas, né? No jogo. Tem muita gente que conseguiu fazer um server que tudo que você faz é com palha, mano. Sim. Isso aí foi o Hancock que falou pra mim. Pô, é sério, metade, é sério, cara. Tudo que você vai fazer é com palha. Você quer uma roupa tectiva, você vai lá, coleta palha e faz. Isso daí é tudo modificações no server. Você faz a modificação... Ah, mano, eu já comecei errado, velho. Já comecei errado. Boa. 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 Aí, ó. Só colocando, mano. Bom, eu consigo fazer cada coisa, né, mano? Sempre erros. Erros e mais erros, né, mano? Aí, mais uma. Agora eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Bom, galera, eu vou finalizando aqui. Eu tô aqui meio quieto, galera, porque eu tô pensando aqui o que eu vou fazer da vida, mano. Vamos terminar aqui. Aí fica mais fácil, né? Eu vou fazendo aqui só o quadrado aqui, ó. A parte que é mais chata. Você coloca aqui nas paredes aqui em volta, depois é só você ir terminando, né? Aí eu vou lá por cima, faço aquele sisteminha básico e depois demulo aquela parede lá, mano. Dou aquela demolida básica. Aí, essa também. É, essa também. Essa aí, é. Eu vou demolir essa daí também. Vou demolir aquela lá também. Mano, você é louco, velho. Deixa eu ver. Vou fazer mais algumas, que eu acho que não vai dar nem pro cheiro, mano. Depois eu vou subir aqui com o nosso amigo dragão e desço ali e demolho tudo. Depois eu entro, tá ligado? Vamos lá. Agora fica mais fácil, porque ela não vai ter aquela sistemática de entrar ali, ó, na... Em qualquer lugar, né, mano? Aí eu consigo colocar aqui do zero. Vamos lá, deixa eu... Opa. Deixa eu fazer mais algumas aqui. Vamos lá, quantas dá pra gente fazer. Eu vou fazer... Mais 40. No caso, eu sei que não vai tudo isso, né? E eu não consigo pular enquanto está assim. Então eu vou pegar o dragão. Apesar que depois eu... Eu dou um jeito de demolir isso daí, cara. Ficou bonitinho, né, mano? Ficou um local, assim... Legal, assim, pra gente estar. Vou colocar uma lareirinha aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Tem uma lareira aqui, ó. Vou colocar uma lareira aqui, ó. Pronto, ó. Lareirinha. Vamos colocar um foguinho, quer ver? Pronto, aí, ó. Já ficou aconchegante o local, ó. Ou não? Ficou da hora, hein, mano? Agora nem preciso pular, mano. O bagulho já vai sozinho. Olha que beleza. Caraca, velho. Dá pra gente terminar isso aqui rapidinho, ó. Vai, isso. Bom, você que vai entrar no server, galera. Eu quero dicas de vocês, assim. Que eventos vocês querem. Eventos de Halloween. Essas coisas vão ter, né? Porque ele já, automaticamente, ele já adiciona quando tem. Mas eu quero saber de vocês. Eventos que a gente pode criar entre nós. Um evento PVP, Battle Royale, essas coisas. Um momento, você consegue criar isso? Dá pra gente ir. A gente até consegue dar umas... Fazer um esqueminha bem da hora pra vocês aí, mano. Olha só, eu dei um pulo aqui. O bagulho não foi, mano. Agora foi. Agora foi. Só terminar aqui essa parte aqui, galera. Vamos lá. Ah, eu esqueci que agora tem um probleminha ali, né? Então a gente vai ter que demolir aquela parte lá. Agora eu consigo subir aqui com o dragão, né? Bradesco. Bradesco. Bom, galera. Agora é aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo demolir por aqui. É, dá pra demolir por aqui. Vou demolir. Boa, vou demolir essa aqui também. E agora eu vou ter que subir, né? E isso que é a coisa linda. Eu não vou conseguir subir aqui. Metralha, tu é burro pra caralho, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Aí eu chamo meu dragãozinho aqui, ó. Quer ver? Vem cá. Aí ele cai. É sempre assim, mano. Se não tiver coisa errada aqui do Metralha, não tem jeito, mano. Aê, tiozão. Aí. Aê, cai dentro da água, Metralha. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda, velho. O que que tem aqui, cara? Me atacou, mano? Cê é louco? Para aí, filho. Não vai atacar, não. O bicho atacou ali geral, mano. Aí sim, ó. Ha! Demorou, mas consegui. No bicho do Metralha. Ao vivo. Ao vivo não, gravado, né? Vamos lá, então. Vamos aqui. Pousa. Nossa, velho. Eu apertei o botão duas vezes. Duas vezes a gente aperta o botão. E ele não pousa. Pousou agora. Só vou colocar as paredes aqui, mano. Os tetos. E se lasca, mano. Pronto. Fechei esse vira lá. Depois a gente... Depois a gente dá aquela debulida básica, velho. Não quero ficar enchendo vocês, né? Com esse sistema aqui. Mais noob do tio Metralha. Mas, mano. É o seguinte. Bom, já está tudo prontinho aqui. Vocês podem ver. E eu não gostei dele ter me atacado ali, não, cara. Deixa eu colocar no... Deixa eu ver aqui. Cadê? E outro passivo. Colocar no passivo. Não gostei dele ter me atacado aqui, não. Cadê esse safado? Nossa, tá cheio aqui, mano. Eu vou morrer, mas eu vou matar. Eu vou morrer, mas eu vou matar. Não entendi. Toma, safado. Toma, safado. Vai ficar mexendo o saco? Deixa eu ver aqui. Tem mais algum não, né? Eles comem assim passivamente? Porque eu vi que apareceu um negócio lá, mano. Vamos ver se é isso aí mesmo. Só pra fazer o teste. Sei lá o que eles comem, cara. O que você come, cara? Só quero saber o que você come. O que você come, mano? Vem, fala pra mim. Só dá um toque. Por favor. Você come carne? Come batata? Repolho? Ai! Ai, cacete. Ai! Não, não. Eu só tô perguntando o que você come. Eu quero te alimentar, cara. Você é seu amigo. Vem cá, cara. Vem cá, mano. É, amizade. Amizade não existe mais, cara. Não existe mais amizade. Deixa eu ver se ele come carne de... Eu não sei nem o que ele come, velho. Eu não vou mentir pra vocês. É. Eu nunca adomei esse bicho. Nunca. Nunca mesmo. Vamos lá ver. Oi, amigo. Oi, tudo bem? Você tá com os olhos vermelhos, cara. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Ai! Ô, calma, cara. Calma. Ai! Ô, calma aí, mano. Não é assim não, velho. Ai! Ui! Ai! Ai, mano. Eu quero dar comida. Eu quero lembrar. Eu quero te dar um sustento. Uma vida sustentável. Ai, companheiros. Companheiros. Eu quero ajudar vocês. A não passar fome. Vem cá, filha da puta. Ai, caralho. Foi mal, galera. Pelo palavrão. Eu não gosto de soltar muito isso aí. Mas foi mal. Opa! Ô! Ô, mano. Não é assim não. Ó, sai daí. Ai! Ô, você tá... Ai! Ó, você tá com os olhos vermelhos, cara. Não é assim. Fumou um brau. Não é assim não, cara. Ô, companheiro, companheira. Tu voou pra fora d'água e pulou pro outro lado. Chegado. Vem cá, companheiro. Eu quero... Eu quero fazer o sistema de fome zero, mano. Deixa eu ver se você acalmou. O que você come, mano? Ó, põe a comida no último slot. Eu coloquei. O que você come, cara? O que você come? Fala pra mim. Fala qual é a sua dor. Qual é o seu problema. I love you, baby. I need you, baby. Oi? Tudo bem? Ah, não quer falar comigo? Então, beleza. Bom, galera. Eu vou tá finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like que ele favorita. Se inscrever no canal de Metálogo de Júteróis. Valeu, Metagame. Com mais um vídeo pra vocês. E fui!